O assunto agora é o segundo turno das eleições. As forças de segurança estão atentas e dão dicas. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança no segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Entre as ações, as fiscalizações nas rodovias serão intensificadas. O objetivo é coibir crimes eleitorais. Os eleitores podem ficar tranquilos, que a Polícia Rodoviária Federal vai estar na rodovia, garantindo a segurança, desobstruindo qualquer problema que venha a ocorrer na rodovia e que possa impedi-lo de votar. Então podem ficar tranquilos, podem vir tranquilamente, para que vote com consciência, com liberdade, para que faça a sua escolha e a polícia está aí para garantir a segurança do eleitor. O transporte de eleitores de maneira irregular é um dos crimes mais comuns para a Polícia Rodoviária Federal. A expectativa da corporação é que, assim como o primeiro turno, o segundo não tenha nenhuma ocorrência relacionada às eleições. Como a gente trabalha na área de trânsito, o crime mais comum é o transporte irregular de eleitores para votação. Então é o crime que a gente realmente procura evitar e a gente está fiscalizando e é o mais comum na época de eleição. Não tivemos nenhuma ocorrência relativa às eleições do primeiro turno e esperamos que o segundo turno transcorra da mesma maneira. E por falar em expectativa, o motorista Célio, que vai ter que justificar o voto, conta que espera um bom governo no candidato que for eleito. Olha, eu estou triste de não poder votar, de estar trabalhando. Agora, eu espero que o presidente que for eleito faça um bom governo. Quem também está com a mesma expectativa é o zelador José Geraldo, que terá que justificar o voto. Vou estar na casa da minha mãe, lá no Pernambuco. E o senhor vota onde? Vou votar em São Paulo. Vai ter que justificar? Justificar. Na Santa Rita, no Pernambuco. E me fala uma coisa, o que você espera do presidente que foi eleito? Espero que ele melhore o Brasil, né? A PRF deixa algumas dicas de segurança. O condutor, de maneira nenhuma, pode ingerir bebida alcoólica para dirigir o veículo. Então, apesar de estar liberada a bebida alcoólica, o motorista não pode ingerir bebida alcoólica. O trabalho da PRF vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais, com o objetivo de mantê-las livres de circulação, para que o eleitor possa chegar à sua urna e fazer uma votação de maneira livre e consciente.